Bom dia a todos! Mais uma vez é um prazer estar aqui presente no terceiro Cinefob, o Congresso Internacional do Dr. Bernard Jensen, Iridologia e Biologia Integrativa. É com muito prazer que eu agradeço esse convite do professor e amigo Dr. Celso Batelo e espero poder contribuir para vocês um pouquinho de conhecimento sobre a homotoxicologia. Vou comentar alguma coisinha de veterinária, mas na verdade são conceitos que servem tanto para os humanos como para os nossos veterinários que poderão aplicá-los na medicina veterinária. A homotoxicologia é uma ciência que identifica a presença das substâncias tóxicas acumuladas em organismos por medicamentos, alimentos com herbicidas, fungicidas, conservantes, coerentes, adoçantes, agrotóxicos, metais pesados, fumos, radiações e inclusive emoções. Sim, emoções podem ser muito tóxicas e que às vezes, na maioria das vezes, provocam danos às células, aumentando os processos alérgicos, infecciosos, crônicos, autoimunes, causando no paciente sintomas como febre, dor de cabeça, diarreia e tontura nos quadros agudos e também as complicações dos quadros graves. Essas doenças, elas ocorrem quando a quantidade tóxica desses elementos dentro do corpo é maior do que a capacidade de eliminação. Ou seja, é o modo de reagir do organismo no esforço para eliminar toxinas da matriz extracelular. A intoxicação é definida por seis fases. Cada fase que a toxina avança no corpo, a doença aumenta até a degeneração celular. Nas primeiras três fases, acontecem os danos celulares e o que conhecemos de alguns sintomas iniciais das doenças. Mas o organismo ainda tenta eliminar as homotoxinas. Nas três últimas fases, os danos geralmente são irreversíveis. E aí sim nós temos processos patológicos instalados. O Dr. Hans Heinrich Heckweg, nasceu em 1905 e faleceu em 1985, é considerado o pai da homotoxicologia. Ele estava estabelecido em Berlim e em 1936, ele era um pensador crítico e curioso e começou a trabalhar para desenvolver a homotoxicologia. Ele era médico, tinha formação em homeopatia e ele não desenvolveu apenas novos medicamentos usando substâncias puramente naturais. Não eram novos remédios, eram novos conceitos sobre doença. Ele também foi pioneiro em uma abordagem terapêutica baseada no uso desses medicamentos que ele desenvolvia para ajudar o corpo a ativar seus mecanismos autorreguladores. Ou seja, ele já trazia o conhecimento da medicina integrativa, onde sabemos que um corpo tem a capacidade de se autorregular e mais ainda, nós temos os fatores de autocura. A convicção do Dr. Heckweg levou muitos médicos a tratar seus pacientes de uma maneira diferente. E na década de 30, ele começou a estabelecer as bases até que depois ele desenvolveu um próprio laboratório. Mesmo após 20 anos depois da sua morte, que foi em 95, nós já estamos em 30 anos, a homotoxicologia é um conceito muito apreciado na medicina complementar e cada vez mais vai transformando-se em uma revelação no âmbito da medicina convencional. Sim, porque como medicina integrativa, nós podemos associar a medicina complementar, a medicina alternativa, à medicina convencional. Então, desta forma, o Dr. Heckweg, ele conseguiu realizar seu sonho com êxito, construir uma ponte entre a medicina convencional e a medicina complementar ou integrativa. Em 1936, ele fundou o laboratório Heu, sim, o Heu, é o Biologisch Heimittel Heu, na Alemanha, em Baden-Baden, com a missão de realizar uma ponte entre a medicina convencional e a homeopatia. Ele tinha essa formação forte em homeopatia. E devido ao seu imenso trabalho e às suas publicações, a homotoxicologia se converteu numa abordagem holística. Não é só a teoria, senão também o uso diário de medicamentos anti-homotóxicos, que está presente em mais de 70 países no mundo. E atualmente, especialistas em homotoxicologia vêm investigando este campo e têm feito da homotoxicologia uma abordagem adequada para a medicina moderna. E o que é essa homotoxicologia que se originou na Alemanha, na década de 30, mas que só chegou no Brasil em 2002? Sim, quando o laboratório Heu conseguiu começar a trazer suas medicações para cá. Esses medicamentos anti-homotóxicos, eles não apresentam contraindicação, eles não provocam efeitos colaterais, eles não causam dependência, eles não são tóxicos e podem ser utilizados de uma forma como prevenção para qualquer idade, mantendo sua ação rápida e eficiente. Quem conhece a homeopatia sabe que ela tem todo um processo de cura. Mas nos casos agudos, nós sabemos que a homeopatia funciona muito rápido. Na homotoxicologia, quando nós fazemos essa medicação injetável, é instantânea, é impressionante o efeito. Se você usa um gripe Heu, por exemplo, que eu vou comentar depois, num estado gripal, ou por exemplo, no caso dos nossos pacientes animais, nós podemos usar o gripe Heu, por exemplo, numa rinotraqueite, tanto de felinos como de caninos, a resposta é imediata. A mobilização de toda aquela secreção começa imediatamente. Ela se assemelha à homeopatia, porque usa medicamentos homeopáticos, porém, os preparados anti-homotóxicos, eles usam o mesmo princípio ativo, mas no mesmo medicamento, no mesmo preparado, tem várias potências do mesmo medicamento nessa, vamos dizer, preparação, causando o que? Uma sinergia de ação. A finalidade é combater as homotoxinas, que são as substâncias tanto endógenas como exógenas, que apresentam um potencial nocivo à manutenção da homeostase, isto é, de uma saúde plena. A escolha dos medicamentos homeopáticos e anti-homotóxicos levam em conta não só a totalidade dos sintomas, mas também as características individuais de cada paciente. Então, é uma prerrogativa você ser um prescritor de homotoxicologia, ter uma formação em homeopatia. Você pode usar os medicamentos de forma alopática, por exemplo, você tem um trauma, ou o animal está com uma inflamação, você pode usar um traumel. Ou o animal tem uma questão de uma artrose que está muito dolorosa, você usa um zeu. Porém, essas medicações você vai estar usando do ponto de vista alopático, sem você ter todo um pensamento de uma teoria, tanto homeopática como a própria homotoxicologia que tenha o seu diferencial. A homotoxicologia ou bioregulação pode ser feita, ela é chamada, a homotoxicologia atualmente, de medicina da bioregulação. E ela é fundamentada no estudo do que essas toxinas causam. Então, se nós fizermos uma analogia com uma imagem, nós podemos ter um lago, onde esse corpo, o corpo do indivíduo é a lagoa ou o lago. As células são os peixes e o meio extracelular é onde o lixo é jogado na lagoa. Os fatores externos são as toxinas como se fossem a água da lagoa. Quais são esses fatores externos? A alimentação contaminada por pesticidas, agrotóxicos, corantes, conservantes, radiação, Wi-Fi, torres de transmissão, aparelhos eletrônicos, aparelhos de raio-x, estresse emocional e físico. Lembra que eu falei? Emoções são muito tóxicas. E a privação do sono, ela é considerada também um causador de toxinas. Então, tudo isso, nesse lago que seria o corpo, é jogado e as células têm que nadar, trabalhar, se desenvolver, se multiplicar neste meio, que é o meio extracelular, altamente contaminado. Nos medicamentos alopáticos, nós vamos ter o quê? Eles substituem situações. Por exemplo, você tem uma falta de um hormônio de tireoide, você vai lá e usa um hormônio de tireoide sintético. Você pode ter uma inibição, você pode ter um bloqueio de receptores, mas eles sempre vão interferir nos mecanismos de autorregulação. De uma forma ou de outra, esse organismo, ele não aprende a se autorregular, a usar os seus fatores de autocura. Já os medicamentos homotoxicológicos, eles estimulam, eles modulam, eles regulam. E mais interessante, eles trabalham em microdoses, que não são tóxicas. Nos medicamentos alopáticos, nós estamos falando de macrodoses. Aqui nós estamos falando de miligramas, aqui nós estamos falando de decimais, ou centenzimais. A homotoxicologia também utiliza soluções homeopatizadas, como eu falei para vocês. São diversas combinações de um mesmo medicamento, dentro de uma formulação com finalidade específica. As formas de administração são várias. Nós temos medicamentos em gotas, em tabletes, comprimidos, e os injetáveis, que são, vamos dizer, de ação ultra rápida, interessantíssimos. Vias de aplicação. Nós temos a subcutânea, nós temos intramuscular, nós temos intravenosa. Sim, esses medicamentos, dependendo de como são preparados, podem ser aplicados diretamente na veia. A ação é instantânea, pode ser diluído em solução fisiológica no soro, na fluidoterapia. Aplicações em pontos de acupuntura, para os que trabalham com acupuntura, e que já fazem uso, por exemplo, de viscomalbo em pontos de acupuntura, de medicamentos homeopáticos, de vitamina B12. Os medicamentos anti-homotóxicos, eles podem ser usados em pontos de acupuntura. E podem ser também, de forma interessantíssima, serem aplicados na região periarticular. Um exemplo, você tem um paciente com uma artrose grave. Você vai usar um medicamento desses, para artrose, e fazer infiltrações, que podem ser periarticulares, intrarticulares e pericapsular, quando você tem uma alteração da cápsula. Nós trabalhamos com tabelas de homotoxicoses. E isso é um ponto para você saber onde você está, naquela patologia que você está tratando. Inclusive, por questões de prognóstico. Elas dão o aprofundamento das doenças e a possibilidade de reversão, através da compreensão dos órgãos choques, do biotipo do paciente, do equilíbrio entre simpaticotonia e parasimpaticotonia, e o reflexo disso na vida do seu paciente. Então, você vai trabalhar numa tabela, que ela é dividida ao meio, em várias colunas, tem vários modelos de tabela, mas essa aqui é bem simples. Vocês vão estar na direção esquerda para a saúde, e na direção direita, enfermidade. Quanto mais próximo, você trabalhando a parte excretora, você está pondo para fora o que está tendo as toxinas, você pode estar numa fase de reação, você pode estar numa fase de deposição, e dali você vai se complicando. A fase de impregnação, fases degenerativas, e por fim, as fases neoplásicas. Tudo vai depender do que? Se você está trabalhando em ectoderma, endoderma, mesenquima, e os fatores mesodérmicos. Essa aqui é uma outra tabela, é meramente ilustrativa, mas é uma tabela de homotoxicose, e aqui você vai ver as fases humorais, as matrizes, a fase que é mais complicada, que é a celular, os diferentes sistemas e todas as patologias, e como você vai caminhar para a doença ou voltando para a saúde. Na medicina convencional, o conceito de terreno do paciente é uma coisa... Ninguém trabalha terreno, ninguém trabalha constituição. Quem trabalha com homeopatia conhece, principalmente, a homeopatia constitucional. Isso é base da homotoxicologia. Ele é conhecido e, portanto, a frequência com que se trata o paciente, unicamente pelos sintomas, é o que importa. Então, de fato, a homotoxicologia é um conceito facilmente compreendido, tanto para o médico convencional, como para o médico que trabalha com homeopatia, por causa dessas tabelas. Nessas tabelas, você consegue localizar seu paciente, e permite com que você saiba o que você vai prescrever e como está sendo a resposta ao tratamento. Embora, às vezes, pareça que a medicina convencional e a homotoxicologia sejam distintos ou mesmo opostos, nós sabemos hoje que os médicos de formação convencional que entram em contato com a homotoxicologia acabam aderindo cada vez mais. O médico homeopata compreende o princípio, principalmente quando você consegue sair da escola unicista, se você se permitir, e você vai poder trabalhar o terreno e a limpeza desse terreno. É muito interessante. Na homotoxicologia, as causas da doença são vistas como homotoxinas. Então, na verdade, você se auto-intoxica. Para para pensar e pensar nas emoções do seu dia a dia, na alimentação que a gente tem no nosso dia a dia, o ar poluído que nós temos no dia a dia, ou seja, tudo, tudo, tudo tem um potencial tóxico. E é dessa toxicidez que nós estamos falando. O fato de que o tempo do paciente evolui conforme o tratamento é importante, porque isso vai dirigir ao nosso tratamento. Se ele está sendo adequado ou não, você vai poder, de certa forma, se você não está obtendo o resultado que você queria, você pode rever esse resultado. Os três pilares da homotoxicologia são a desintoxicação e a drenagem, a imunomodulação e a regulação orgânica com ativação celular. Quando você está numa fase, vamos dizer, inicial de doença, às vezes uma simples desintoxicação ou uma drenagem basta para resolver seu paciente, principalmente quando você está lidando com pacientes mais jovens. À medida que nós vamos envelhecendo, à medida que nós vamos nos intoxicando, nós vamos ganhando peso, nós não bebemos água, nós não facilitamos o nosso mecanismo de desintoxicação e drenagem, mais nós vamos requerer a imunomodulação, mais o nosso sistema imune vai ser requisitado. E chega uma hora que a regulação orgânica e a ativação celular são chamadas para o trabalho. Uma coisa que era funcional começa a se tornar, vamos dizer, anatômica, uma alteração desse quadro tisular, que é o termo que nós usamos. Em doenças mais simples, nós utilizamos os três pilares individualmente. Por exemplo, ele veio com uma queimadura e houve uma alteração dessa regulação orgânica, houve um processo de ativação celular, vamos usar medicamentos nessa esfera. Olha, essa pessoa está fumando muito e ela quer parar de fumar, ela quer se desintoxicar, desintoxicação. Olha, essa pessoa, esse animal, por exemplo, esse animal está tendo infecções de repetição, nós precisamos de imunomodular. Então, você pode trabalhar esses pilares individualmente. Por exemplo, de alguma forma, você vai poder organizar, quando nós estamos com a doença grave instalada, aí o conjunto de ações é bem mais intenso, mais complexo, mas não quer dizer que não pode ser revertido. E a REO, aqui no Brasil, ela tem, na verdade, a linha da REO na Alemanha é gigantesca. Eu tive contato com a linha da REO na Alemanha, porque há uns anos atrás, eu tinha uma casa na Alemanha, eu vivia indo para lá e comecei a prestar atenção na farmácia deles, porque vende alguns medicamentos, como, por exemplo, o Traumel, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, vende na farmácia. Comprimidos de Traumel, comprimidos de Gripe Hell, e eu comecei a me interessar. E naquela época, eu frequentava muito clínicas veterinárias, eu criava muito intensamente pastor alemão, eu até hoje sou criadora de pastor alemão, eu tenho uma casuística de pastor alemão na minha clínica muito grande, e com isso eu ia muito para a Alemanha, ia nas farmácias e ficava encantada com a linha deles, e comecei a querer aprender. E numa das clínicas veterinárias que eu frequentava, para levar minhas cadelas, elas aplicavam anti-homotóxicos, e eu perguntava, mas o meu patinho injetável, como é que é isso? Tinha para quadro, vamos supor, a cadela tinha cruzado, e estava com uma secreção vaginal, eles tinham uma medicação injetável, o animal estava vomitando com o diarreia, tinha medicação homeopatia injetável, eu comecei a ficar maravilhada. E aí eu fui atrás, e a Health Tech Vet, ela tem algumas medicações que a Rio do Brasil disponibiliza, Infelizmente, quando eu fui convidada para a palestra, eles tinham um estoque grande, agora está tendo todo um trâmite, eu espero que quando vocês assistam a essa palestra, isso já esteja normalizado, mas os principais medicamentos que nós temos no Brasil, disponíveis e injetáveis, se vocês entrarem no site da Rio, vocês vão ver que tem várias opções terapêuticas, mas primeiro, o Traumel, que é uma ação anti-inflamatória, o princípio ativo mais importante é a Arnica Montana, mas assim, tem uma ação fabulosa, em diversos quadros inflamatórios, não só ligados a trauma, é um carro-chefe, por exemplo, do tratamento pré e pós-operatório, porque contém a Arnica Montana, então eu diria, estude a bula do Traumel, vocês vão ter uma grata surpresa. É uma medida, inclusive, existem trabalhos científicos que foi de comparando o Traumel com, se eu não me engano, eu não sei se foi o ibuprofeno, ou se foi o cetoprofeno, acho que foi o cetoprofeno, a ação anti-inflamatória é próxima, extremamente próxima, inclusive, a sensação de dor diminui muito mais com o Traumel do que com o cetoprofeno. O zeu, para os quadros de osteoartrose, instaladas, o componente principal é brionia, é uma formulação grande, não vou lembrar todos os medicamentos, mas é interessantíssimo, e o zeu é um dos que mais se usa para aplicação em pontos de acupuntura. Nuxvômica, para os distúrbios gastrointestinais, principalmente, por um exemplo, aquele cão que chega na segunda-feira depois do churrasquinho de domingo, clássico, né? Comeu demais, ou comeu uma coisa inadequada, e começa a apresentar um quadro de vômito, de diarreia, ele está intoxicado. Para as pessoas que bebem, depois do fim de semana, a Nuxvômica é mais do que indicado. Mas, por excelência, é um antitóxico, né? A Nuxvômica, quem conhece a homeopatia, sabe. O resultado é muito, muito bom. Inclusive, eu tive um caso de um gatinho intoxicado por chumbinho, veneno, estriquinina, e eu associei a Nuxvômica ao tratamento de suporte, e eu senti que a recuperação dele foi bem melhor. O espasco préu é interessantíssimo para os quadros espasmódicos de musculatura lisa e estriada. Aqueles animais que têm aquela dor de barriga estilo Colossintes, aquele animal que fica incomodado, corcunda, aquela sensação de desconforto abdominal, o espasco préu é excelente. E, por fim, como eu já comentei, o Gripe Hill para os casos gripais e resfriados, vou contar para vocês de duas irmãzinhas de Bumastiff, que vieram filhotinhas do canil, vieram com o quadro de helique babésia e com muita secreção nasal, uma sinusite terrível, e estavam sob toxiclina, etc., mas a coisa ali patinando, o Gripe Hill foi uma solução fantástica. Imediatamente que eu apliquei, após eu ter aplicado o Gripe Hill, elas começaram a expelir aquela secreção, e eu fiz alguns dias de Gripe Hill, elas colocaram para fora toda aquela secreção, acelerou o processo de recuperação. Por quê? A eliminação das toxinas. A partir do momento que consegue colocar para fora, você se autorregula, o organismo volta para o ponto inicial, ativa os fatores de autocura, e todo o processo que tem condições de melhora, começa naturalmente, esse corpo começa a se reorganizar, voltando para o centro. Então, o que mais que eu posso falar? Eu acho que a importância aqui dessas medicações é que abre uma frente muito grande de terapêutica na sua clínica veterinária. Você sai do beabá, do anti-inflamatório, do corticoide, você tem mais opções terapêuticas e muito mais saudáveis e naturais. Agora já existem algumas farmácias que produzem diversos injetáveis, então vale a pena estudar essas matrizes para vocês poderem estar, vamos dizer, prescrevendo e podendo reconhecer dentro do que uma farmácia de injetáveis o que ela oferece, quais vão ser, vamos dizer, os resultados que vocês vão ter, o que vocês podem, daquelas medicações e no caso meu e dos médicos antroposóficos, os medicamentos injetáveis têm uma ação fantástica. Estão dentro da farmacopéia antroposófica. um pouco diferente da homeopatia, mas assim, são ferramentas maravilhosas para o tratamento dos nossos pacientes. Ok? Muito obrigada! Desejo a todos um bom dia, de muitas palestras muito bacanas e nos encontramos aí pelos corredores. Gente, um abraço e tudo de bom para todos! Tchau! Tchau! Obrigado.